Uma mulher, gente, morreu em um acidente de moto na avenida Pedro Linhares, em Ipatinga. O repórter Lucas Alves chega com as informações desse caso. Mais uma tragédia, Lucas? É isso, Roberto. Foi agora há pouco na cidade de Ipatinga, no trecho urbano da BR-381, na parte de trás do shopping da cidade de Ipatinga. É pra quem não conhece aquela área, é bem numa curva, no lugar bem próximo a uma sinalização semafórica. Lá existe esse semáforo pra facilitar a travessia de pedestres, pra chegar até o ponto de ônibus que tem naquele local, tanto para clientes ou funcionários daquela região, daquela parte ali na cidade de Ipatinga. De acordo com o piloto da moto, do homem que estava pilotando a moto, o sinal estava vermelho, ele parou, mas atrás dele vinha um caminhão tracionando uma carreta que não parou em tempo e que veio abater na parte de trás da motocicleta. Tanto o piloto quanto a passageira que estava com ele na parte de trás da moto, caíram. Esta mulher, ela acabou não resistindo aos ferimentos e acabou morrendo com o impacto da queda dela no asfalto. E ela é a esposa do homem que estava pilotando a motocicleta. O SAMU chegou a ser acionado pra atender, mas quando chegou já encontrou a mulher sem vida. Roberto.